Desculpa, vou ter te ligado uma hora dessa Talvez esse assunto não te interessa Mas me deu um minuto pra falar E me escutar Eu sei que errei tentando acertar Mas me arrependi, venho me desculpar De tanto ser pisado, eu fui treinado a pisar Não mereço o seu perdão Não mereço o coração de quem quer se apaixonar Sou incapaz de amar Não mereço o seu perdão Não mereço o coração de quem quer se apaixonar Sou incapaz de amar Desculpa, vou ter te ligado uma hora dessa Talvez esse assunto não te interessa Mas me deu um minuto pra falar Eu sei que errei tentando acertar Mas me arrependi, venho me desculpar De tanto ser pisado, eu fui treinado a pisar Não mereço o seu perdão Não mereço o seu perdão Não mereço o coração de quem quer se apaixonar Sou incapaz de amar História História Vem com HF Vem com HF Isso é a faca do piseiro O nosso caso O nosso caso começou tão de repente há pouco tempo Já era amor E continuo E continuo te amando E continuo te amando Até hoje foi pesado Quando a gente se encontrou E agora o que eu faço Pra gente ficar junto Se eu moro na cidade Você é a princesinha do interior Eu vou largar Eu vou largar as minhas coisas aqui na cidade Viver tranquilidade do interior E a gente planta amor E a gente colhe amor Eu vou largar as minhas coisas aqui na cidade Viver tranquilidade do interior E a gente planta amor E a gente colhe amor O nosso caso começou tão de repente há pouco tempo Já era amor E continuo te amando até hoje Foi pesado quando a gente se encontrou E agora o que eu faço? Pra gente ficar junto Se eu moro na cidade Você é a princesinha do interior Eu vou largar as minhas coisas aqui na cidade Viver tranquilidade do interior E a gente planta amor E a gente colhe amor Eu vou largar as minhas coisas aqui na cidade Viver tranquilidade do interior E a gente planta amor E a gente colhe amor Meu parceiro Samu do Corte Fã do Clube do Forró da HF, tamo junto Tudo Tec, meu parceiro Jonas, tamo junto Legal atualizações Tamo junto Tá me ligando de novo Cinco chamadas perdidas Tá achando que sou louco Tá achando que sou louco Não passa tempo na sua vida Pensa que é só me ligar Falando que ainda me ama Acha que é só me chamar E volto correndo pra sua cama Sinto muito Sinto muito Mas não é assim que funciona É que pra você É que pra você Virei agora um SOS Emergência Só me procura quando está na carência Fazendo isso você tá sendo covarde Na sua agenda o meu nome é Diz que saudade Essa é o Brasil, hein DJI compositor estourou, hein Vem com a HF Vem com a HF Vem com a HF Boteco do Cabeça Malo Modesto Kaique Play Tamo junto, hein E assim, ó, vem Tá me ligando de novo Cinco chamadas perdidas Tá achando que sou louco Não passa tempo na sua vida Pensa que é só me ligar Falando que ainda me ama Acha que é só me chamar E volto correndo pra sua cama Sinto muito Mas não é assim que funciona É que pra você Virei agora um SOS Emergência Só me procura quando está na carência Fazendo isso você tá sendo covarde É que pra você Virei agora um SOS Emergência Só me procura quando está na carência Fazendo isso você tá sendo covarde Na sua agenda o meu nome é É Disque Saudade Na sua agenda só é Disque Saudade Estourou, hein Apaixona aí minha sanfona Vem com a HF Se a faca do piseu, hein E quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Não gosto de andar em direta, amor E vai por mim a gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Não gosto de andar em direta, amor Mas eu sou a pessoa certa E quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Não gosto de andar em direta, amor E vai por mim a gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Não gosto de andar em direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Busta, serrota, divulgações São a da Bahia Bora, Tiago, segurança Tamo junto, hein Levi Digital Em nome de JP Forro Fest Forro do HF Vem com o HF Vem se apaixonar Eu te conheci há pouco tempo Mas foi suficiente pra eu me apaixonar Eu não sei se é coisa do momento Mas o meu coração não pensa em voar Quando você chegou Tudo mudou Lembro do momento que você me beijou Tirou meu ar Fiquei sem chão Você deu cheque mate no meu coração Fica comigo agora Por favor não vai embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando e vê se não demora Sem você meu coração chora Eu não consigo mais viver sem ti Fica comigo agora Por favor não vai embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando e vê se não demora Sem você meu coração chora Eu não consigo mais viver sem ti Sucesso ou opressão É coisa do momento É coisa do momento Mas o meu coração não pensa em voar Quando você chegou Tudo mudou Lembro do momento que você me beijou Tirou meu ar Fiquei sem chão Você deu cheque mate no meu coração Fica comigo agora Por favor não vai embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando e vê se não demora Sem você meu coração chora Eu não consigo mais viver sem ti Fica comigo agora Por favor não vai embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando e vê se não demora Sem você meu coração chora Eu não consigo mais viver sem ti Isso é a fábrica do piseiro, respeita a labana, bebê Lojas Master Lá Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo pra gente se amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem rebola, vem rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem rebola, vem rebola, vou te machucar daquele jeito Então, gatinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo pra gente se amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem rebola, vem rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem rebola, vem rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Então, gatinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Guilherme Tenório, meus parceiros de Goiás, meu parceiro Enoque Dodô Alex e Dilção, tamo junto, hein Robert Val Financeiro de Farias Brito, tamo junto Equipe Bebida Nova, meu parceiro Vitor Almeida, tamo junto Vem com o HF, você é a faca do Piseiro Só hoje que eu parei pra pensar Olhei bem fundo nesse teu olhar Mas me faltou coragem pra dizer Todo esse amor que eu sinto por você Então sentei perto do violão De versos eu compus essa canção É simples, mas é só pra te dizer O amor da minha vida é você Posso ser seu marido, seu amante, namorado O que importa mesmo é ter você aqui do lado Nem que seja por um minuto, só por uma hora Eu juro, eu não me importo, eu quero que me beijem agora Posso ser seu marido, seu amante, namorado O que importa mesmo é ter você Aqui do lado, nem que seja por um minuto, só por uma hora Eu juro, eu não me importo, eu quero que me beijem agora Só hoje que eu parei pra pensar Olhei bem fundo nesse teu olhar Olhei bem fundo nesse teu olhar Mas me faltou coragem pra dizer Todo esse amor que eu sinto por você Então sentei perto do violão De versos eu compus essa canção É simples, mas é só pra te dizer O amor da minha vida é você Posso ser seu marido, seu amante, namorado O que importa mesmo é ter você aqui do lado Nem que seja por um minuto, só por uma hora Eu juro, eu não me importo, eu quero que me beijem agora Posso ser seu marido, seu amante, namorado O que importa mesmo é ter você aqui do lado É que seja por um minuto, só por uma hora Eu juro, eu não me importo, eu quero que me beijem agora Lucena Calçados, BK Multimarcas O parceiro rasga e o Lucena Vacilou, se entregou ao cara errado Então me diz se eu fui o culpado Péssima escolha que você tomou Pode voltar atrás, o coração não aguenta mais Pra que ficar mentindo assim? Para de insistir nesse amor ruim Cê tá com ele, mas eu sei que gosta de mim Pra que ficar mentindo assim? Para de insistir nesse amor ruim Cê tá com ele, mas eu sei que gosta de mim Não vai ser tão fácil me esquecer Assim Vem! Composição Djalma Jalson, Léo Lidas Isaac DG Rodrigo, Kevin e Thiago Universal Riz, tamo junto, hein! Para Fabrício Macego Vacilou, sempre vou ao cara errado Então me diz se eu fui o culpado Péssima escolha que você tomou Pode voltar atrás, o coração não aguenta mais Pra que ficar mentindo assim? Para de insistir nesse amor ruim Cê tá com ele, mas eu sei que gosta de mim Pra que ficar mentindo assim? Para de insistir nesse amor ruim Cê tá com ele, mas eu sei que gosta de mim Não vai ser tão fácil me esquecer Assim O parceiro Dudu da Mídia Jonas da Mídia É de Nê Divulgações O Chiquero Piseiro Joga pra cima Vem com a F E eu sou da fazenda, ela vem lá do parque Na rua de pedra, ela só anda de jaguar Com o vaqueado, ela faz aula de inglês Quando eu tô com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, como foi aonde Quando eu tô com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Devido seu nome O que me interessa nessa vida Não é o que tenho, esse que sou Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir E eu sou da fazenda, ela vem lá do parque Uê Na rua de pedra ela só anda de jaguar Com o vaqueado ela faz aula de inglês Quando eu tô com ela e sou pra mim tanto faz Não importa a chuva, como foi aonde Quando eu tô com ela tudo que a nossa volta já não tem valor Me vim seu nome, o que me interessa nessa vida não é o que tenho e sim que sou Deixa o vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir E deixa o vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir Parceiro Vinícius Vídeo com o grave, tamo junto Oxe, quero piseiro Enoto divulgações Neto da mídia, tamo junto Fabrício Macedo Fabrício Macedo Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Sucesso, oh boys Meu parceiro André Teclas, tamo junto Caminhão, negozinho Raulinho de CDs Tamo junto Ednei divulgações Jayana divulgações Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Vem! Meu parceiro Galeguinho do Fiat Trem Trem William Divulgações MD Downloads Canal Gravisão, tamo junto Meus parceiros de Feira de Santana na Bahia Wesley, Edwin e meu parceiro Danilo Tamo junto Apaixona minha sanfona Vem com HF Essa é a fábrica do piseiro Tá correndo perigo esse meu pobre coração Eu fui me apaixonar pela filha do patrão Não quer saber de mim porque sou um simples vaqueiro Matou tudo certão e não tenho dinheiro Sei que não tenho nada e de sobra tenho amor Por ti minha vaqueira o coração se apaixonou Sei que não tenho nada e de sobra tenho amor Por ti minha vaqueira o coração se apaixonou Menina deixa eu te amar Prometo pra você que amor não vai faltar Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o que eu sinto por você é verdadeiro Menina deixa eu te amar Prometo pra você que amor não vai faltar Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o que eu sinto por você é verdadeiro Tá correndo perigo esse meu pobre coração Eu fui me apaixonar pela filha do patrão Não quer saber de mim porque eu sou simples vaqueiro Mato tudo certão e não tenho dinheiro Sei que não tenho nada e de sobra tenho amor Corte minha vaqueira, o coração se apaixonou Sei que não tenho nada e de sobra tenho amor Corte minha vaqueira, o coração se apaixonou Menina, deixa eu te amar Prometo pra você que amor não vai faltar Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o que eu sinto por você é verdadeiro Menina, deixa eu te amar Prometo pra você que amor não vai faltar Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o que eu sinto por você é verdadeiro Mas que canção, hein? Meu parceiro é nosso divulgações Pisa aí as divulgações Meu parceiro Caio da mídia Vem Mundo da pisadinha Gustavo Palácio Jessel tamo junto, hein Fora galera do céu Emílio Céu, Trim da Canabu, tamo junto Eu jurei nunca mais me apegar a ninguém Eu provei seu calor E confesso que eu queimei a língua Ah, 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 ah Eu queimei a língua Ah, 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 ah Eu queimei a língua Eu queimei a língua Ah, 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 ah Eu jurei nunca mais me apegar a ninguém Eu provei seu calor e confesso que errei Eu queimei a língua 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 Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, um pancador bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, um pancador bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, um pancador bem animado Pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Vem a dança com a rosa linda E aí, deixa o pancadão rolar E aí, deixa o pancadão rolar